Vamos fortalecer ainda mais a sua fé? Casa do Cigano, a maior rede de lojas de artigos religiosos do Brasil. Vendendo pro Brasil inteiro no atacado, no varejo. É isso aí, camiseta de frase, camiseta de orixá, linda, lindona, só 59,99 ou 2 por 6, Ronaldo, é muito barato. São mais de 10 mil itens pra você, Alfazema. Ah, muito barato e é fabricação própria, olha só, 4,99 ou 3 por 12, Ronaldo. E inclusive é fabricação própria aqui, as velas também, ele tem uma fábrica de velas e vende no atacado e no varejo tudo que você vai encontrar na loja. Agora a promoção nas imagens. Ah, essa é loucura, 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 imagem de gesso, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, até 1 metro e 80, 20% de desconto e eu envio pro Brasil inteirinho. Quatro lojas em São Paulo, uma no litoral e você pode comprar pelo site. www.casocigano.com.br ou diz que cigano, 011-2649, 2065, vem a chebre que é terra.